e fala pessoal eu estou aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vou mostrar aqui para vocês é algumas mudanças aqui que eu fiz aqui no meu terreno né pessoal mas vamos para o vídeo né aí né pessoal vocês já viram aí que eu pus umas umas folhinhas aqui de essa é só papelzinho aqui que a gente pois aqui no pauzinho aqui né pessoal olha isso que legal é porque a gente pois isso por causa que a gente plantou rúcula aqui nesses dois cantinhos aqui nessa fileira e a gente resolveu por esse negócio aqui para gente para avisar né pessoal que a gente plantou aqui que a gente plantou semente de rúcula cultivada gigante foi a larga semente de rúcula cultivada gigante foi a larga olha isso que legal né pessoal olha bem legal mesmo né olha aqui que legal desse outro lado aqui a gente também fez esse esqueminha aqui olha aí roupa cultivada gigante foi a larga olha aqui tem umas rúculas aqui aqui avisando que aqui a gente já plantou muitas rúculas aqui olha isso a gente semeiu a semente aqui e já tá nascendo né pessoal olha isso que legal né pessoal é olha aqui que legal nesse cantinho aqui ó já tem pimenta de cheiro né pessoal é uma delícia essa pimentinha aqui olha tem uma ali tem uma aqui atrás mas esses vídeos eu te mostrado aqui também né não sei se eu já lancei esse vídeo só que tem aqui olha isso que legal a uma pimentinha que tava bebezinha agora a gente tá bem grandinha né pessoal olha isso que legal bem legal mesmo e aqui né pessoal tem outro alface que gigante né olha isso então eu tô alface gigante que bem legal né pessoal e essa outra pimenta aqui na de cheiro ela também não ainda não cresceu né pessoal olha isso é nós vamos esperar né olha ali ainda tem uns botinhos ali dela mas vamos ver né pessoal vai que algum dia a gente ela cresce né olha aqui pessoal aqui também tem umas abóboras né que eu fui mostrando aí ao longo do vídeo então essa abóbora aqui eu plantei ela aqui por isso que tem um negocinho aqui um pauzinho olha e aqui né tem vários botinhos aqui uns botinhos aqui de abóbora olha isso que legal né pessoal tem vários botos aqui de abóbora que dá para ver que já tá nascendo outras outras abobrinhas aqui né olha a gente plantou bastante né semeamos aqui e ela daqui uns dias vai nascer aqui viu pessoal olha aqui também né tem outro broto botinho bem pequenininho aqui né olha de abóbora e aqui tá nascendo outros né pessoal se vocês forem ver aqui ó olha vou tentar dar um zoom aqui para vocês ó ó bem neste cantinho aqui ó onde eu tô pô no dedo tem um botinho de de abóbora olha outro botinho tem aqui ó esse matinho que a gente tem que tirar aqui tá cadê que isso mas né pessoal é aqui tem um botinho mais grandinho né e esse aqui do lado mais pequenininho aqui mas daqui uns dias vai ficar gigante né pessoal vai espalhar a gente tem que tirar esse pau aqui e depois continuar crescendo mais né e a gente vai sempre vem aqui aguar eles né para a gente conseguir ter uma abobrinha aqui né ai pessoal esqueci de falar a raça dessa dessa abóbora aqui né então a raça dessa abóbora pessoal pessoal eu tô aqui avisando né que a raça dela é abóbora menina brasileira tá vendo esses botinhos aqui é abóbora menina brasileira pessoal olha aqui que legal não tá focando direito foca tá focando não agora foi uma folha aqui na frente igual que não vai focar mesmo deixa eu tentar focar estranho aqui pronto não não focou mas pessoal olha aqui esse aqui ó é o famoso geló né pessoal que ele já tá bem grandinho olha aqui um dia vai ter geló aqui para gente viu pessoal olha isso é se a gente for ver aqui do outro lado olha pessoal aqui ó bem nesse cantinho aqui tem outro gelózinho aqui ó aqui desse lado aqui também tem outro brotinho aqui e daqui uns dias vai ficar bem grandinho né pessoal mas esse foi o final do vídeo tá bom pessoal até outro vídeo se inscreva-se no canal deixe seu like ative o sininho de notificações e até outro vídeo tá bom pessoal tchau